Gente, essa minha viagem percorrendo o Nordeste de Inxu, aqui viemos para o Inxu, agora na casa do rei do Baião, rei do Baião, Luiz Gonzaga, mostrar para vocês. Eu entrei dentro do museu, só que dentro do museu não pode filmar, entendeu? Não pode filmar no museu, é grande história, grande homenagem que ele tem. Aqui é a casa do Luiz Gonzaga, aqui. O Rabunol, seu guia, falou que a casa dele aqui está do mesmo jeito quando ele faleceu, do mesmo jeito, entendeu? Não foi mudado nada. Vamos para a sala. Aqui é a sala, olha só, aqui é a sala, a sala, estamos dentro da sala do Luiz Gonzaga. Olha, a estante aqui, televisão, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Qual o nome do guia? É o Jorge. Tudo bem, Jorge? Beleza. Tudo bem? Aqui é sempre fazendo essa reportagenzinha para o programa Lácteo Telado no Guarujá, para a TV Guarujá. E vindo aqui, muito obrigado pela recepção aí, viu? Valeu, obrigado. Tá bom? Aqui é a sala, aqui é a sala de... Sala de refeições. Sala de refeições, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é a sala de refeições. Luiz Gonzaga. Que maravilha. Se você ver a história dele lá no museu, é de arrepiar, cara. É pena que a gente não pode tirar foto lá, né? Não pode. Aqui é a sala de refeições. É a sala de visita, essa aí na frente. Aqui é a sala de visita, cara. Olha só. Olha só. Sala de visita isso aqui, ó. Mostrar aqui direitinho para você. Alô, meu amigo Papudinho. Ô, Folia. É ele. Estamos aqui, no Museu do Luiz Gonzaga. Meu amigo Folia. Manda um abraço especial para o Folia, porque ele me indicou. Vá no Museu do Luiz Gonzaga. Vá lá. Tu tá perto aí. É melhor do que ir longe aqui, ó. Que bacana. Vamos ver o que o nosso guia tem mais para mostrar para a gente. Isso aqui é o quê? É uma cozinha? Não, é para a cozinha americana dele. Uma cozinha americana dele, né? É. Olha só, Luciano. A cozinha americana dele é diferente daquela de São Paulo, né, Lu? Bem diferente. Dos apartamentinhos, dos apertamentos de São Paulo. Olha só. Bem diferente, né? Olha só. Que coisa linda, cara. Muito emocionante. Chegamos aqui hoje, dia 19 de abril de 2018. Essa porta aqui é a doação dos fãs. Aqui é doações dos fãs. Que bacana. Que bacana, cara. Muito show de bola. Ali sanfona ainda, tiga, é? É. Fona, cd. Muitas fotos. Cd. Zezinho Barro, que também é de Enxu, hein? É. É. Tu conhece ele pessoalmente? Ele vive muito em São Paulo, né? Passa muito tempo em São Paulo. Deixa eu mostrar aqui o Zezinho Barro também. Ele que também é daqui de Enxu. É um guerreiro também. Sertão nordestino aí. Zezinho Barro. Legal, hein? E aqui, aí, tem Zezinho Barro, tem... Rapaz, ele guardava um cdzinho, hein, cara? Olha lá, Luciano. Tudo na capinha, no... Da hora. Da hora. Da hora. Vamos mais aqui dentro. Essas coisas aqui é de... Unidos a Tijuca quando homenageou ele em 2012. Unidos a Tijuca. Bacana, eu lembro sim, cara. Olha só, rapaz. A fantasia. A fantasia. Que legal. Vamos mais um pouquinho aqui, Luciano. Aqui é só... Descorredor, o primeiro quarto aqui é o dele. O primeiro quarto é o dele? Olha o quarto do Luiz Gonzaga. Fica se não é... Muito interessante você fazer uma visita dessa. Isso daqui vai ficar para a história. Isso daqui é de quem? O segundo é o das empregadas. Ah, o das empregadas. Bem perto do dele, né? As empregadas eram novas? Não. Não? Que dizem... Ele mesmo falava, né? Cavalo velho, média capim novo, né? Então, até esse empregado tem que ser novinho. E aqui é a sala? E TV. E TV. E a gente... Lá em cima tem o quê? Tem... Lá em cima é mais um quarto e uma sala. Aí lá, a parte de cima é fechada. É fechada, né? E aqui ao redor? Aí tem a área e o viveiro das Asas Brancas. O viveiro das Asas Brancas tem aí? Vamos ver? Pode ver? Pronto, tá aqui, ó. Vamos mostrar. Tá. Vamos mostrar tudo que a gente... Que a gente puder, porque... Não é todo dia que a gente vem aqui em Inxu, na casa do Luiz Gonzaga. E dizer pro povo aí, pro meu pessoal, que curte o programa do Rodrigão, que me curte as minhas postagens, meus vídeos, que eu estive em Inxu, na casa do Luiz Gonzaga. Aqui era onde ele morava mesmo, entendeu? Aqui, ó, Luciana. Ele falou, ele falou, o nosso guia falou, que aqui realmente é onde ele morava e não foi tirado nada daqui ainda. Olha a Asa Branca aqui, ó. Olha o canto dela. Uma pinha. Dá pra ver a Asa Branca aqui? Dá, ó lá. Lá atrás. Lindo, 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 lindo. Tá vendo a Asa Branca? Opa. Que bacana. Que bacana. Nossa, coisa linda, cara. Asa Branca que foi cantada em mais de 70 países. Show. Muito bom. Vamos, Lupa, pra cá? Só isso mesmo, né? É, aqui a casa é só essa parte. Tá certo, tá certo então. Muito obrigado pela recepção, tá bom? Obrigado. E fique com Deus, tá bom? Até a próxima. Você é de Inxu mesmo? Eu sou de Inxu mesmo. É daqui. O que é que tem aqui mais pra frente? Na cidade tem alguma coisa a mais, não? Só aqui mesmo. Na cidade tem a pracinha Luiz Gonzaga. O pessoal gosta também. Entendi. Tem uma foto lá, o pessoal gosta também. Bacana. Bacana. Vamos caminhar pra lá. Tá bom? Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui mais do parque. Do parque. Vamos pra cá. Pra cá mostrar um pouquinho pra vocês ainda do Luiz Gonzaga. Finalzinho de tarde aqui. Meu telefone tá descarregando. Até ele não descarregar, a gente vamos... Vamos chegando. Vamos chegando. Daqui nós vamos partir pra Fortaleza, com fé em Deus. Estamos percorrendo o Nordeste. Olha só. Uma casinha de barro ali. Deixa eu me concentrar aqui. Pra mostrar um pouquinho pra vocês também. Ó, cara. Eu tenho o maior prazer, o maior prazer da minha vida é mostrar essas coisas boas do meu Nordeste pra você. Pra você que é fã do Rodrigão. É meu amigo, meu parceiro. Minhas amigas, minhas meninas. Aqui, ó. Pra toda essa gente bacana que vivem na minha cidade, linda de Guarujá. Eu adoro Guarujá. Afinal de contas, no Guarujá eu tenho... A minha esposa nasceu lá. Meus filhos e meus netos. Tô indo pro quinto neto, cara. Quinto neto. Tudo Guarujáense. Então... E as minhas coisas que eu tenho, graças a Deus, que eu adquiri, foi tudo Guarujá. Ó, tivemos aqui no museu agora há pouco. Só que no museu não pode... No museu não pode tirar foto, entendeu? Não pode tirar retrato. Nenhum retrato. Vou mostrar um pouquinho aqui. Mas o pessoal já tá indo embora. Já é cinco horas da tarde? Aqui fecha cinco horas. Aqui, Luizão. Aqui fecha cinco horas da tarde. Vamos pra cá. Mazoléu Luiz Gozaga. Não dá, né? Não dá mais pra cobrar uma camisa, né? Não, o pessoal sai cedo. Deu o horário, vai embora. Bacana. Mazoléu do Luiz Gozaga. Eu ia comprar a camisa deserta aqui do Luiz Gozaga, mas o pessoal já fechou. É cinco horas da tarde. Eu também respeitar, né? Respeitar o horário das pessoas, né? Afinal de contas, eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas cheguei porque eu vi de longe. É. Aí, bacana. Vamos mostrar. Mostrar o que eu puder mostrar. Eu vou mostrar pra você como se dança o baião. Eu vou mostrar pra você como é o sertão. Mais uma do Rodrigão da Parada. Pra TV Guarujá e Guarutvê. Uma mistura que deu certo. Casa de Januário. Aqui é a Casa de Januário. Água de bebê, claro. Casa de Januário. Pegamos coisa boa aqui. Mas... Mas vou tentar comprar essa camiseta. Será que eu consigo? Será que essa menina vai me vender uma camiseta? Caminhando aqui. Aqui era uma fazenda. A fazenda é mesmo do Luiz Gonzaga, entendeu? Aí depois que ele faleceu, o prefeito veio aqui e fez um museu. Um ponto histórico, turístico. Eu só... Eu só não gostei de uma coisa. Não tem uma praca de indicação. Prefeitura aí de... O estado de Pernambuco. Valorizar mais em chuva aqui. Porque aqui é a história. Do rei do baião. Esse caboclo aí, Luiz Gonzaga, levou o nome do Brasil. Do Nordeste. Os quatro cantos do mundo. Inclusive, a música Asa Branca foi cantada em mais de 70 países. Aqui. Fechou? Muito bom. Aqui está a nossa saída. E nós vamos embora. Vamos embora, mulher? Vamos embora. O pessoal já está fechando o portão. Vai me deixar aqui não, viu? Manda um alô. Você que é pernambucana também. Filha de pernambucana e pernambucana. Muito bom passeio. Muito legal. Gostei. Bacana. E vamos embora. Vamos embora. Essa é mais uma do Rodrigão da Parada. Vem comigo. Vem com o Rodrigão da Parada. É ele. É nós. Vem com o Rodrigo da Parada. É isso. Obrigado.